Farrabadó, patrocínio, Leicolchões, qualidade de vida, começa aqui. E Arroz 101, o número do sabor. Programa não recomendado para menores de 10 anos. Toda quinta-feira a gente arrocha o dó, com meu amigo Tony Nunes do Farrabadó. Toda quinta-feira a gente arrocha o dó, com meu amigo Tony Nunes do Farrabadó. Vamos nós, boa noite Brasil, tá no ar o Farrabadó, a partir de agora a sua alegria. Vamos forrosar, vamos dançar, forró do sócio, bora ZH menino, bora, bora sim, bora. Presta atenção nessa banda aí, o que é forró de qualidade pra nós dançar. Forró do sócio, começando o Farrabadó, tá com pau menino, vai. Olha só seu vinho do Farrabadó! Olha que eu acho que você chegou e confiou meu coração Com esse jeito eu atraíste suas mãos E fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Deixei ganhar em teus abraços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me vê Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me vê E porque você me fez atacar E deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, meu amor, 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 amor Somente meu Eu acho que você chegou e confiou meu coração Com esse jeito eu atraíste E fez deixar de ser criança e me ensinou a amar Eu sei que não foi fácil, foi difícil pra te convencer Deixei ganhar em teus abraços e depois sofrer Com medo de entregar de vez meu coração Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me vê Mas você me ensinou que o amor tira a solidão Foi fruto do que você me vê E porque você me vê Me deixou livre para amar, amar, amar Apaguei, deletei da minha mente Outra pessoa só por causa de você Meu amor, 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 somente meu Chama, 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 não vou roubar na foquinha certa Vem, 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 vem Quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Vai pirar tua cabeça, vai tremendo Tá com medo de amar, não vou roubar na foquinha certa Isso é que é forró Deixa o coração não se abrir Mas quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo Vai, vai, com alegria Tudo é lindo Eu me desejo Tá com medo de amar Tá com medo de amar, não vou roubar na foquinha certa Deixa o coração se abrir E vai beijando a minha boca Tirando a roupa Vamos em você a primeira vez Vai enrolar o sentimento O movimento Os carinhos que eu nem te ver E vai beijando a minha boca Tirando Vamos em você a primeira vez Vai enrolar o sentimento O movimento Os carinhos que eu nem te ver Mas quando eu te dar um sorriso, tu me dá um beijo E vai beijando a minha boca Tira tua cabeça, vai desejo Tá com medo de amar Tá com medo de amar E aí Deixa a página virar E ver o coração se abrir Mas quando eu te dar um sorriso Tudo é lindo E queima o desejo Tá com medo de amar Tá com medo da boa e aí Deixa a página virar É, 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 deixa o coração em você abrir E vai beijando a minha boca, tirando a roupa A mão de você é a primeira vez Vai rolar no sentimento O movimento dos carinhos que a gente vê E vai beijando a minha boca, tirando a roupa A mão de você é a primeira vez Vai rolar no sentimento O movimento dos carinhos que a gente vê Oh, porrazinho, velho e serra bem gostoso Chama, chama, chama Mestre, diga, mestre, agora, vá, fale Yuri, você é a metade da banda, que espetáculo que você deu agora, melhor percussionista do Brasil, meu irmão Ó, Zé, eu quero ser sócio da banda De vida não, acaba o seu negócio não, Zé, vá não, fique sozinho, você é doido, né? Tem juízo não, não tem juízo não, Zé, você tá ficando doido Meu coronel, meu comandante, boa noite, boa noite É bom a gente começar num pique desse, tá não? Olha aí que pique, hein? Boa noite, Tony, boa noite a todos E aqui eu aproveito as pessoas que estão nos assistindo Mandar um alô especial aí pro meu amigo Edvaldo Valente, lá na Aerolândia Meu amigo Maninho, lá da piscina, que quer lhe conhecer, Tony Ah, vou lá no Maninho Lá no Maninho, ali na Raul Barbosa Bora Meu amigo, lá no Guajiru, meu amigo Landinho, meu amigo Bigode Esse final de semana eu vou estar aí com vocês, um abraço Olha, Tony, meu sanfoneiro é Néz aí, é o cara O Zéz, é O Zéz, é Néz O Zéz, é É tudo bem murrum Ele é o cara, viu? Tocou já com Wesley Safadão Quando tu pensar e tocou é diferente É importante, não é possível que durante esse tempo todo que só vem sanfoneiro bom Essa desgraça desse maestro não aprenda alguma coisa Não aprendi não, tu já viu Não gagueje não, fale alto Não gagueje não, mano Ele quer ser sócio da banda só se for pra montar os instrumentos Não deixe não Meu querido Arnô Samarina, boa noite Arnô Que elegância, hein Arnô Com certeza, Tony A MR2 é diferenciada Tony, realmente a banda é um estouro, viu? Pancada, boa de se dançar, boa de se ouvir A banda primeira toda Um abraço aqui a turma lá de Apunhares que tá vindo a gente Meu amigo Tony Meu amigo Ren, Nenê Salvino, Maia Milton Teles, a turma toda lá em Apunhares que tá vendo a gente agora O Forró Boa Dó Marcelo da Hora, boa noite meu querido Marcelo da Hora, o homem da sede Music Alô Liliane, turma toda, Pedrinho, Netinho Bora lá meu querido Música lá, quiser música pra gravar Quem tem a sede Music aí, viu? Estude tudo, bora, bora Marcelo Boa noite Tony, boa noite pessoal que tá assistindo Parabéns pra essa banda maravilhosa O grande cantor aí com esse triângulo Dá um, melhora a música, né Tony? O triângulo dá a vida na música, é verdade E todo mundo aí, parabéns aí Guitarrista, safoneiro aí O professor do maestro, né? Tony, e um alô aqui, pessoal que tá assistindo Vai, manda aí Marcelo Lá em Morrinhos, é a Kelly, a Claucidia, o Renato, David, a Ivone, o Gabriel, a Flávia, todos da academia, destaque e fins e também a minha irmã Marlene lá em Pacuti Vai em Pacuti O Gino, a família toda lá, tão todo mundo ligado assistindo Marcelo, Marcelo, ontem, ontem foi dia de finados, né? Isso E eu tô sabendo que alguém morreu, né? Não tem mais como, né? Faz oito dias que ele chora Tá com oito dias Oito dias que ele chora sem parar Rapaz, Tony mandou um abraço pro Chico Girão, né? É, Chico Girão Chico Girão aí na Itaitinga Tu sabe quem foi o aniversário de ontem? Que aniversário é o Milton, rapaz Milton, KMJ Milton, o meu querido da Roda Nova Roda Nova, é Foi aniversário do Milton ontem, parabéns, muitas felicidades, muitos anos de vida Bagunça foi grande ontem Lá, lá no Milton, Leandra, turma toda lá O negócio foi grande, violento Lá a pancada foi segura, fala Marcelo Esse negócio de olhar históricos, às vezes dá problema, viu? É, né? Fui olhar os históricos de uma pessoa por lá e vi que tinha perdido realmente Ah, a Paty quer falar, ela disse Não, não foi a Paty não Quer não? Quer falar? Eu não tenho nada a ver com isso Ah, não pensei Vi que tinha perdido realmente, rapaz, me deu raiva, quebrei o celular, comprei esse aqui ontem Foi, tudo dizendo? Foi Coitado Vocês têm sofrido, rapaz Ave Maria Rapaz Vou dizer um negócio, viu? Ei, eu queria, quem quiser contratar, o telefone tá na tela, Operadora 85 É aquele dali? Sei pra ele Dá um reforço? 9-7-7-8-5-9-7-7-6-12-5-3 E quem quiser contratar, liga pra esse Tem show essa semana, pode divulgar E vocês tão tocando em casas fixas também, aqui em Fortaleza, né? Sim, sim Ontem a gente estive lá no Prime Espetaria Ontem, galera do Prime Espetaria, meu amigo Wagner Tamo junto, misturado Hoje, quinta-feira, esquina do Camarão Comigo, diretor, tamo junto Diretora também, Fernanda E sexta-feira estaremos lá no Los Cabras Lá no Los Cabras, meu amigo Plinho, tamo junto, misturado E sabadão, pacato bril, lá na Maraponga Maraponga Curtiu o forrozão, pra lá Tá lá, e telefone daí pra você levar E no domingo, viu, viu, Tony? Domingo a gente vai estar fazendo evento particular Mas cabe também um pouquinho na agenda pra gente fazer Pronto, deixa eu dar uma faturadazinha que eu boto já pra vocês trocarem de novo Bora Olha, eu vou falar dos alimentos 101 Quando eu entro no supermercado que vejo lá na prateleira, na gôndola O arroz 101, o leite 101 Eu digo, esse supermercado se garante É um supermercado se garante Porque a dona de casa, quando ela vai no supermercado Que não encontra o produto que ela quer, ela vai no outro É simples assim, vai em outro Porque você sabe, você conhece a qualidade do arroz 101 O bom do arroz 101, é o que eu sempre digo Você pega o arroz 101, é uma praticidade tão grande Que antes você pega o arroz, tem que catar um outro arroz Se você pegar, não O arroz 101, ele já vem prontinho Basta você cortar, botar no fogo, tá? Bota a quantidade que quiser E acabou E sem falar no rendimento do arroz 101 Seja o branquinho, seja o parbolizado Rende muito Mas rende muito mesmo Ah, Tony, eu tenho um supermercado, uma mercearia E ainda não tem o arroz 101 Como é que eu faço pra adquirir? Olha, o telefone do arroz 101 tá aqui Pra você ligar, entrar em contato com o pessoal No comercial do arroz 101 E você vai ter o melhor arroz do Brasil aí na sua casa Alimento 101 também tem o melhor leite em pó integral do Brasil Porque é leite em pó mesmo Leite em pó integral mesmo Não é mistura, não É o legítimo leite em pó integral 101 É o que eu digo, leite da vaquinha Gente, quando você compra o leite em pó integral 101 Você pode ter certeza Que tá levando leite de alta qualidade Pra sua casa, pra sua família, pros seus filhos Eu adoro, de noite, antes de dormir Tomar um copo de leite 101 É uma maravilha Que é bom pra... é cálcio, né? Bom pros ossos, né? A gente precisa de cálcio O leite e o arroz São fantásticos, né, Paty? É sim, Tony 101 é inigualável Sente um... a Lourinha Tá se preparando aí, Lourinha? Lourinha, na hora tem que ser com leite 101 É uma maravilha um copinho de leite, né, não, Lourinha? É incrível, Tony Tá linda, Lourinha, viu? Vamos nós 101 arroz, leite 101 O melhor arroz do Brasil O melhor leite em pó integral do Brasil Olha, eu vou falar do restaurante Zé Matias La Parrilla Restore Às vezes as pessoas me perguntam Meu querido Domingão Domingão chegou pra mim e disse Tony, eu quero levar o Dudu Quero levar a mulher Pra ir comer uma carne especial Aí no Ceará Onde é que a gente come uma carne especial? Olha, eu indico O Zé Matias La Parrilla Restore Porque só lá Só lá você vai encontrar Cortes especiais Da verdadeira carne australiana Carne australiana Dá uma olhada aí, ó Dá uma olhada aí Você fica de água na boca, gente É uma coisa Que chama atenção Você surpreende a cada vez Que você vai no Zé Matias Você tá vendo aí a qualidade da carne Os cortes Pais, a gente enche a boca d'água Não tem como Porque são cortes especiais Cortes especiais Carnes Mariscos Olha, você vendo o Zé Matias Aí você diz assim Eu realmente estou almoçando Num restaurante cinco estrelas E fica no Vale do Caju Atenção, você é de Horizonte Fica aí em Horizonte Alô, Pacajus Alô, alô, Chorozinho Cascavel Eu estou falando aqui Da região metropolitana De Fortaleza Que Que pensa em comer Um verdadeiro churrasco A verdadeira picanha australiana Aquele Tomahawk australiano É lá Porque o Zé Matias Só trabalha com cortes finos Só coisa de primeira Ei, e o preço? Barato, gente Preço justo Sem exploração Vinho Tem uma adega maravilhosa Para você tomar lá Zé Matias Laparrilha Restou Zé Matias No Vale do Caju No Vale do Caju Horizonte Você tem o melhor restaurante Do estado do Ceará Zé Matias Laparrilha Restou Alô, Zé Matias Um abraço para você Boa noite Amanhã Um pouco com a turma aí, viu? Vamos sair amanhã Que é bom demais Balada Perbone Olha, eu adoro falando da Perbone Porque por fruta Eu sou igual a passarinho Sou igual a sanhaçu Por fruta Fruta, gente É vida Fruta Eu de manhã cedo Quando eu não como uma maçã Eu fico doido Uma pira Minha primeira alimentação É uma maçã Agora Eu tenho que verificar Se realmente é da Perbone Porque a Perbone Está presente na sua vida Muitas vezes Sem você perceber Você vai no supermercado Qualquer supermercado Qualquer supermercado Você pega aquela uva Bem docinha É Perbone Você nem sabe É Perbone Você pega a pera É Perbone Quando você pega uma pera de qualidade É Perbone A maçã A uva Agora quando você vê uma pera murcha Não é Perbone Não pode sair de pé Perbone Só vende produto de qualidade A Perbone Está presente na sua vida E no Brasil inteiro No Brasil inteiro Na América inteira América inteira Aqui em Fortaleza Ceasa Juazeiro do Norte Brasília Rio São Paulo Perbone Brasil É gigante É Perbone Por isso que é Perbone Brasil Foguinho Um abraço para você Parabéns pela sua atitude Viu Foguinho Por isso que eu lhe admiro Quero bem a você Você é fenomenal Abraço meu querido Gustavo Grande abraço Ramos Neto O meu querido Bianco O Neuri Neuri um abraço Neuri Neto Toma toda a Perbone Brasil Olha aí Todos os dias As nossas equipes Atravessam fronteiras E desbravam caminhos Para levar até a sua mesa Frutos e legumes Sempre bem fresquinhos Alimentos com a mais alta qualidade Produzidos em várias partes do país Somos a Perbone Brasil Venha nos fazer uma visita Rodovia Dr. Mendelstein Brook No Seasa de Maracanau Ou ligue 3299 1722 Perbone Brasil Fruto de uma geração saudável Olha já que o Ângelo tocou no assunto de Chico Girão Né aí na Itaitinga Mandar um grande abraço Pessoal do Itaitinga Sou Lourival Tavares Grande abraço Marquinho ó Aquele abraço grande para você Meu querido Rodolfo Fortes Abraço todo Que homenagem bonita Foi prestada A família A mãe do meu querido Arnô Né Ao meu saudoso Querido amigo Paulo César Feitosa E eu tive lá Aquele contato Com aquela pessoa Maravilhosa Que é o seu O seu Lourival Lourival Tavares É uma lenda Um abraço O seu Lourival E o senhor Um grande abraço Luiz Carlos Luiz Carlos Luiz Carlos Na época do Cantinho do Céu Né Aquela Luiz Carlos Luiz Carlos Um abraço grande Para você Fernandinho Meu querido Fernandinho Um abraço grande Fernandinho Sabe o bem Que eu quero a você O Téo Tavares Também gente boa É O Téo O Téo O Rapaz O Lúcio Agora deu fumo Eu dou o toque Eu acabei Esquecendo Chico Chico Um abraço Quem está falando Aqui comigo Tony É o Aldizio Perguntando se você Gosta de camarão E lagosta Não Não gosta lá Na casa dele Na tua tu gosta Aldizio Um abraço aí Para você Fortinho Pode arrochar Lagosta e camarão Para cá Que nós come Celso 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 Um abraço Celso Celso Trabalhando lá Com o Marquinho Um abraço grande Eu queria ver Só puxar aqui Olha o que é Um baterista bom Né O Celso Olha o que é Ele ganha por quanto aí Por quantos aí Ele ganha sócio também É sócio também É sócio também Olha aí Puxa um negocinho Ó Daqui Maguinho Tu fecha pra tu ver Ele toca No zabumba No stone No prato Bate no bumbo Imagina ainda Outros instrumentos Qualquer coisa Ele dá uma queixada E balança a isureia Aqui tá tudo Olha como é que é Olha o Vinho Vai bota aí Tem muito baterista aqui em casa Agora Rapaz como é que faz isso Como é que esse cabo Tony Sabe por que nós não ganhamos dinheiro Do São João Porque nós não tínhamos Usar bombeiro desse É Lasquei um todo Não E O maestro arrumou um baterista Pra mim Eu fui fazer um show com ele E ele era Coração de vidro Cantando Ô coração de vidro Coração atrivida E ela tem uma conversão Tem uma conversão No meio da música Tom dom dom Ô coração de vidro Aí eu Na convenção Tom dom Aí os cabaforos Tom dom dom Deu um baterista Saiu em frente Tacou o pau De que é o negócio Ô pé quebrado Aí eu falei assim Vira, vira, vira Se eu virar eu erro Se eu virar eu erro Se eu virar eu erro Hein? Sanfoneira era o maestro Chamou o maestro de sanfoneiro? Não Ficando doido Ele nem é sanfoneiro Nem tem sanfona Chamar aqui de sanfona A sanfona Empurraram ele lá Na piscina Na casa do amigo meu Com sanfona e tudo Quando empurraram Ele caiu dentro da sanfona A sanfona fez assim Na piscina Ficou só no Bebeu água Todo dia na piscina Quando ele fez assim Fuuu A água Parecia um chuveiro Tony Oi Eu tiro uma dúvida Se alguma banda Resolver a querer Gravar o coração de vidro Tem que pagar alguma coisa? Eu acho que eu tenho Se for maestro Eu tenho que pagar E é pesado Eu vou lançar o desafio aqui Vou pagar 500 reais Qual é a banda de forró Que canta o coração de vidro Pra vir pra cá Ou botaram o maestro Cedeu o estúdio pro maestro gravar O Marcelo O maestro? Sim Cedeu o estúdio Ele comeu duas horas no estúdio Assim rapidinho lá com o netinho Não botou uma sequência de música Na primeira Era ele tocando E o netinho com a bacia de baixo Aparando as notas As notas caindo Ele não acertava uma Era uma bacia Enchou a bacia Nunca mais Eu vou gravar ainda com o maestro Dá certo não Viu netinho Bora gravar 500 reais Eu dou 500 reais a banda que gravar o coração de vidro Cantar aqui no palco Me dê aqui Me dê aqui Faz um pix aqui Agora tem que cantar O cara pode até cantar Agora acompanhado pelo maestro O maestro é fora O maestro manda dar uma pisa no maestro Ganha esse dinheiro aí É um desafio Ei nesse dia Tony Nesse dia eu dou 500 reais pro maestro Não vim pro programa Pronto Separa os 500 aí Que daqui a pouco a gente toca ela Viu Solta o dinheiro Que na volta do intervalo Nós vamos tocar ao vivo Bora 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 rocha Arrocha ao vivo Vai 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 Toca tá com o pau Forrando o sócio aqui no Forro Bodó Viu vai Eu quero ir pro forrar Sexta, sábado e domingo Volto na segunda-feira Eu quero ir pro forrar Abagaceira, sábado e domingo Volto na segunda-feira Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado comigo Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado comigo Adora O meu forrão é O melhor do Brasil Minha carona é Aquela do meu filho E o meu forrão é O melhor do Brasil A minha carona é Aquela do meu filho Eu quero ir Chame o negócio Abagaceira, sábado e domingo Volto na segunda-feira Eu quero ir pro forrão Abagaceira, sábado e domingo Volto na segunda-feira Eu quero, 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 quero Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Na noite inteira Agarrado com a minha dona Abagaceira, sábado e domingo Abagaceira, sábado e domingo Eu quero, 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 quero ir pro forrão Abagaceira, sábado e domingo Volto na segunda-feira Quero, quero, quero pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha dona Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha dona O meu forró é O melhor do Brasil Minha calona é Aquela do meu, meu Meu forró é O melhor do Brasil Minha calona é Aquela do meu, meu Eu quero ir Chama, chama Que seja liga lona E domingo Volto na Eu quero ir pro forrão Abagaceira, sábado e domingo Volto na É que, 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 quero, quero pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha dona Eu quero ir pro forrão Que seja liga lona Pra dançar na noite inteira Agarrado com a minha dona Ô, Zé, vai Ô, Zé, ia Capricha Uh, XHT Ah, ah, ah E pra gente ir pro intervalo Agora, se for no meio da festa Eu quero, Zé Ei, menino Forró do sócio Puxa um vaneirão Uma raquejada Um negócio aí Aí tu não sabe tocar não Sabe, sabe não Ai não Ai não, não sabe não Deixa eu chamar o maestro É o quê? É não Tu sabe, tu sabe, maestro Tocar alguma O que foi Qual foi a primeira música Que tu aprendeu a tocar Na safona, maestro Qual foi? Asa Branca Ah Ó, se Luiz Gonzaga Fosse vivo E visse você tocando Asa Branca Ele dava umas lapadas em você Dava umas lapadas Pegava um cinturão E vem aí Eu estudei no No Tomaram o seu dinheiro Não ensinaram nada Tomaram o seu dinheiro Olha Tomaram o seu dinheiro Estudou onde? O meu O que foi, peru? Vem cá De que foi, peru? A panacimenta Só códe que é uma outra branca Só com o boi, ó Olha o Louro José Que era trajetor Olha o Louro José Aliás Louro José do Iguatú Tá querendo muito bem a você Louro José Cuidado com as palavras Viu? Cuidado com as palavras Louro é o quê? Estelonatário Ah O Louro derrubou o serviço Do peru do Iguatú Ele tá vindo aí Tá vindo te pegar aí Dá pra sair Lá a bocuna dele É só de guardar cartão Olha Ele disse que ele Ele desafiou o Louro Desafia Para um telecate Telecate é MMA Olha É no ringue de boxe Eu desafio tudo Louro José Estelonatário Viu? O Robertinho já tá Parpado no ringue Pra gente brigar Viu? Oi Oi Ei Bora pro intervalo Bora Vai cantando Tocando Primeiro Bora Vai lá pro Chico Girão Vamos almoçar no Chico Girão Bora chamar o Marquinhos Vai todo mundo pra lá O senhor Lourival Todo mundo Bora Porque tá com o pau Pra não ir pro intervalo Vai O vaqueiro nordestino Puxa a boia meu destino Sou rei da maquiagada Puxa o poder de menino O que é dia Rode Rode Valeu 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 E a maior alegria É festa de abarcação Valeu 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 Acha-se mulher bonita Quem tiver bom e bom ninguém Que é o que é o que quer dizer Valeu, 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 valeu. Do calor da vaquejada para a faca e a chama Olha, vem aí no Forró Bodó Ela é linda, maravilhosa, talentosa Foi destaque no The Voice Brasil Mas foi destaque também o talento Linda, ela é maravilhosa, gente Vocês tem que ver de perto Eu tava olhando assim Que mulher bonita, cara Como tem mulher bonita E ainda cantando do jeito que ela canta, né? Ela pensou? O talento, a alegria, o charme A voz de Cleane Sampaio Aqui no Forró Bodó Bora, Cleane Ô, coisa linda, boa noite Todo mundo que tá ligado no Forró Bodó Lançamento pra vocês Eu tô naquela pior fase Que a gente chora Sentindo saudade Sem acreditar no nosso fim E sem cabeça pra querer sair Na segunda fase começo a ceder Os convites da galera pra beber E se eu beber carente e quiser beijar E se eu gostar do beijo e me apegar Inevitavelmente essa hora vai chegar Inevitavelmente essa hora vai chegar Cedo ou tarde Eu vou conhecer Alguém depois de você E se por acaso eu te esquecer Conhece alguém depois de você Reza pra não sentir saudade Você deixou aparecer Alguém depois de você Alguém depois de você Eu tô naquela pior fase Que a gente chora Sentindo saudade Sentindo saudade E sem acreditar no nosso fim E sem cabeça pra querer sair Na segunda fase Na segunda fase começo a ceder Os convites da galera pra beber E se eu beber carente e quiser beijar E se eu gostar do beijo e me apegar Inevitavelmente essa hora vai chegar Cedo ou tarde Eu vou conhecer Alguém depois de você E se por acaso eu te esquecer Conhece alguém depois de você Reza pra não sentir saudade Você deixou aparecer Alguém depois de você Alguém depois de você Alguém depois de você Cleane Seca bem-vinda minha linda Você canta demais Obrigada Você também Você foi lá no The Boss Ficou todo mundo encantado com você Imagina que ficou todo mundo calado Só olhando pra você cantar e dançar Valha Você é cearense? Sou daqui Nasci no centro Fortaleza Meio dia Fortaleza Meio dia Sou daqui Fortaleza Você tá vendo como Como tem talento A gente tem gente Tem gente muito talentosa Nesse Ceará Não é porque eu moro aqui Vejo essas coisas não Mas tem muita gente talentosa Artistas Circenses Cantores Menina é um rumo de gente boa Rapaz aí desenrolada Mulher desenrolada falando tudo Diferente Não maestro Eu sei que você não queria nem falar Não ia chamar você não Fale Eu estou sobre forte emoção De ver tanta beleza Numa só pessoa Muito obrigada E tanto talento Numa só pessoa Fala-me Nossa Senhora Muito obrigada E você sabe que o maestro Agora falando sério O maestro é professor de piano A gente fica brincando dele com o seu Falando O maestro é professor de piano É pianista profissional Toca em grande Eu estou besta de ver Essa musicalidade que você tem Obrigada Você muda o que toma Você faz Brinca com a voz Maravilha Maravilha Ave Maria Você está no caminho certo agora TV Diário É as portas abertas para o sucesso Obrigada Olha Irru Obrigada Demais É que linda Eu sei que você cantou Essa música Você se inspirou em mim Aí agora 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 você Ia tão bem Ia tão bem Maravilha Você ia bem demais Eu quero que você cante um refrão Olhando para mim Ah vai Refrão Cedo ou tarde Eu vou conhecer Alguém Depois de você Alguém depois de você E já chora Menino Pela morte Deus Rapaz Ei E a Cleana é humorista Ela tem cada vídeo Eu não sou humorista não E esses vídeos que tu fez Eu não me acho que eu sou humorista É porque assim A pessoa que nasce no Ceará Tá Vamos botar Bota Bota o vídeo Solta aí Solta aí Vai Solta Solta Quero ver aí Mulher se bom É assim Avali e bebo Pior viu Pior Pior Eu tenho para mim Que eu já tomei esse remédio aqui Eu já tomei esse remédio aqui Não é bom para a vista né Então para mim Que eu já tomei esse remédio Eri Johnson Tu trocou as embalagens Porque eu taquei Foi açúcar no ovo Agora que eu dei fé Vai comer ovo doce Ei doida É tu mesmo ali Naquele negócio Rapaz Vocês são tudo ator Tá bom que tu vim pra cá E fica direto com a gente Ela e o grito Não Dei o grito E tira o rocicléia Uhul Rapaz A mulher desenrolada Canta Vem mais um Então bora Cadê mais uma música Tem mais um vídeo Vale a mulher Pô Tô passada Tô passada Olha aí Olha aí Ai dentro Tu tá é doida É tu Tá é doida Pior viu mulher Pior Ih é Ih Não diga é nada Ih Foi foi Viu mulher Foi foi Vou Vou muito Rato é lá já Rato é lá Ih foi Foi Pois tá aí Arrasou Ei mãe de aberto Tu tá é vendo Tá é vendo Aí Doido Não Também olhando pro cálva feio desse O fim de uma égua feio desse Quem é que não ri Bichinho Faça um elogio Bichinho É Faça um elogio pra ela Agora você vê o que é desenrolado Uma voz desenrolada Faça um elogio Dentro da sua característica Qual é a característica dela Faça um elogio pra ela Aqui faça Diga o nome Eu soube o nome dela né Cleane Sampaio Faça É Faça Vamos lá Faça da característica Fale Como é o nome dela Cleane Sampaio Viu vá Como é o nome dela Você é um filho de uma égua Eu não te disse três vezes Cleane Sampaio É Você disse Cleane Sampaio Você tem uma característica Você encantou Eu tô dizendo Te dando ajuda Mas o discurso é teu Entendeu Vai Vai Fala Cleane Sampaio Você tem uma cara Eticalista Ótima A estrela que falta no universo Já tem que é você Viu Pelo menos Finalizou bem Glória a Deus Estava com medo já Pelo menos Finalizou bem Ô Cleane Quem quiser entrar em contato contigo Rede social Telefone Tá tudo Eu tô meio ruim da vista Tem que ir pra frente Cleane Sampaio 8596 9649 49 48 88 É 88 31 Falar com o João Gente Pra shows e eventos em geral Tu sabe falando de humor Que eu tava vendo aí Tu sabe da história do João Conta Tinha um cara que era muito Era Ele era poeta Tudo dele era na poesia Aí ele dizia assim Ô João Pega aqui na minha mão Aí ele dizia Ô Pedro Pega aqui no meu dedo Aí ele dizia Ô Nicolau É eu sabia que ia terminar na arrumação Não dá pra mim não Eu tô sendo nem mentido Na mesma hora foi se embora Ei vamos cantar mais uma agora Vamos Tem que cantar Vai vai Canta mais Vamos se embora Até a Alice veio olhar a tua aqui Alice tá bonita não tá Olha ali Tá Tá viu o foguel Tá Olha Eu me achei Olha aí ó Vem cá Alice Vem mulher Vem cá Alice Dá oi Ela quando tava aqui no forro Bordó com a gente Ela toda malamanhada Depois que ela foi pro outro lado da vida Se arrumou todinha Bora Arrocha Simbora Vai Cleane Solta a gente É pra dançar um forrozinho agarradinho Vai Essa aqui vocês conhecem Eu sei que por aí tem mais alguém apaixonado por você Mas como eu duvido Como eu duvido Amor vem ficar comigo Vem dançar um forrozinho Vem Ser a dona do seu coração Não Não A noite inteira a noite inteira só te namorando Amor Por você Mas como eu duvido Como eu duvido Sei que por aí tem mais alguém Querendo amar você Mas como eu duvido Amor, vem ficar comigo Simba! Showmusica.com.br Tem um EP completo pra vocês Se liga! Simba! Não, não dê as costas pra felicidade Me deixe ser tua cara à metade E dar um basta nessa solidão Vem, se você me aceitar vou te fazer sorrir Porque a luteia é tudo que eu sempre quis Nunca ninguém te amou o quanto eu tô te amando É, se alguém te fez chorar vou te fazer Pegar na tua mão e sair por aí Passar a noite inteira só te namorando Eu sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Mas como eu duvido Como eu duvido Eu sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Eu sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Eu sei que por aí tem mais alguém querendo amar você Se vai! Se vai! Eita que por aí tem mais alguém querendo amar você Eita que por aí tem mais alguém que querendo amar você Beleza, grande, deixa eu dar uma faturadinha aqui Deixa eu dar uma faturada aqui Deixa eu olhar aqui, vamos lá Fature Vai Olha que blusa linda que eu tô usando, ó MR2 Eu tô na moda, tô de MR2 Eu tô bem, tô de MR2 Eu tô desfilando, tô de MR2 Agora você tem que ver o conforto dessa blusa que eu tô usando Gente, linda, além de tudo, linda, linda Ó, MR2 é a grande sensação do mercado brasileiro, do mercado de moda É esse tipo que a gente chama gola careca A qualidade da malha é de arrepiar Gente, é MR2 Olha aí, tem promoção na MR2? Tem, tem promoção O que você tá esperando? Tem promoção nas lojas, principalmente Nos principais shoppings de Fortaleza, nas lojas de varejo, tá? Aqui no Iguatemi tem MR2 Grand Shop Mensejana tem MR2 Norte Shop Joc tem MR2, tá? Tem MR2 No Norte Shop lá da Vizeia de Menezes tem MR2 MR2 é muito mais estilo pra você que merece muito mais E você pode comprar pela internet Entre em contato aí com a MR2 Tá aqui as redes sociais, telefone É MR2 Olha, é impressionante, é incrível o conforto da malha da MR2 Ah, Toninho, só esse tipo de palha Tem também a gola polo, né? A careca que eu tô usando E tem o social A Norte se passou o dia todo de hoje Usando aquela blusa ali da MR2 Veio de noite pra cá Sem falar lava É gostosa, né? A esticida aí da MR2, né? O conforto da MR2 é impressionante Eu vesti essa brusa de manhã Estamos aqui agora à noite no Forró Bodó E parece que eu vesti agora essa camisa É impressionante o conforto da MR2 O conforto É MR2 É por isso que eu digo sempre MR2 é muito mais estilo pra você Que merece muito mais Meu querido Dinarte, abraço pra você Parabéns por essa marca grandiosa, gigante do Brasil Que é a MR2 MR2 é muito mais estilo pra você que merece muito mais Olha, deixa eu falar de Leicolchões Leicolchões, o melhor colchão do planeta Quando eu falo de Leicolchões Aliás, nos últimos dias eu tenho mostrado aqui no Leicolchões O produto, né? Que foi estudado Que é o visco elástico Estudado por várias empresas do mundo Várias empresas do mundo, inclusive pela NASA E desenvolvido aqui no Brasil pela Leicolchões Esse colchão aqui Tem esse conforto Que é esse aqui, o visco elástico É isso aqui, ó Esse material aqui, ó Tá vendo? É esse material que eu tô segurando Eu vou mostrar aqui pro Claudinho Que eu seguro aqui, ó Eu aperto Olha, apertou até o fim Olha como é que ele volta, ó Imediatamente Gente, gente Isso aqui é qualidade de vida É conforto Porque a gente passa Grande parte da vida Num colchão 30%, né Marcelo? Aproximadamente da nossa vida A gente passa descansando no colchão Aí você tem 30% da sua vida Você vai desperdiçar Num colchão ruim Sem conforto Desconfortável Você não vai Com certeza você vai passar no melhor E o melhor é Leicolchões Gente, hoje é a marca número 1 do Brasil É Leicolchões Virou uma clife, né? Desejada por todos Agora, o melhor ainda do Leicolchões É o custo-benefício É o custo do Leicolchões É um preço justo Entra em contato Tá aqui o QR Code Tá o telefone Pra você entrar em contato Com o pessoal da Leicolchões Eu vou soltar aqui mais uma vez Mostrar aqui o meu querido Arnô Eu mostrei Eu não sei se eu Arnô, pega aqui pra você ver Ó, aperta Quando você aperta aqui, ó Volta no mesmo Ó, na mesma velocidade Quando você deita no Leicolchões O colchão te abraça, Marcelo Ele abraça Essa semana você comprou o seu Né? Que tá feliz, né Marcelo? Com o Leicolchões Eu soube que você comprou o Leicolchões Tony, eu nunca pensei Que um colchão ia me abraçar Principalmente que você é solteiro Né? O colchão é um negócio impressionante Né, Marcelo? É verdade Comprei o Leicolchões, Tony E tô dormindo muito bem Graças a Deus Graças a Deus Então, isso é Leicolchões É o que eu digo sempre, gente Não vai passar seu tempo Dormindo no colchão ruim, não Tem que ser de qualidade É por isso que eu pergunto sempre As meninas Digo pra você de casa Leicolchões Qualidade de vida Começa aqui Conforto Vai lá da Max Red Max Red Max Red O máximo na economia Olha, você quer economizar? Tem rindo? Não, o leite tá caro O arroz tá caro Você foi na Max Red? Você foi no supermercado Que tem essa marca? Vai lá Você vai ver o preço Vai lá Tudo é mais barato Tony, por que a Max Red Consegue vender barato? É porque a Max Red Compra em grande quantidade Quando compra em grande quantidade É diferente Porque compra muito Compra um container fechado De arroz De açúcar De feijão Macarrão Então compra muito mais barato Quando você compra Mais barato Você consegue Passar, repassar esse preço Pro consumidor Pra você Que vai comprar lá Então pode encher o carrinho Pode encher o carrinho Com o detalhe Você comprando aqui Na Max Red Você pode ganhar Quem sabe Falar em carrinho Um carrão Zero quilômetro Quem sabe São 16 anos Max Red 16 anos De sucesso absoluto Hoje é forte Você tem um supermercado E não participa De nenhuma associação Liga pra esse telefone aqui Pode ligar pra esse telefone Do meu querido Flávio Que é o gestor da Max Red Quem sabe Você não entra nessa associação Max Red O máximo na economia Olha a promoção da Max Red Olha aí Olha aí 16 anos Max Red Uma seleção de ofertas Para você A cada 100 reais Em compras Nas lojas associadas Você ganha um cupom E deposita nas urnas Você vai concorrer A um carro Fiat Mobi Zero quilômetro E 90 Vales compras De 400 reais O sorteio do carro Será realizado No programa Tony Nunes Dia 29 de dezembro De 2022 Os vales compras Serão sorteados Dia 28 de dezembro Em cada loja Participante Vamos nós Vamos simbora E atenção Alô Alô Bahia Alô Feira de Santana Vem aí Letícia Brasil Bora Letícia Simbora Quando tão arrependido Meu peito Meu peito E o meu coração Andam partido Tô sentindo a sua ausência Eu mandou na consciência Eu mandei você embora Eu mandei você embora Diga que a saudade Diga que não é verdade Que vai voltar E diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você Vai me matar Eu mando tão arrependido Meu peito Meu peito E o meu coração Andam partido Tô sentindo a sua ausência E uma dor na consciência Eu mandei você embora Estava fora de mim Foi da boca pra fora Da boca pra fora Da boca pra fora Diga que não é verdade Que vai voltar E diga que de mim Não quer se separar Ando tão desesperado O coração apertado Que a saudade de você Vai me matar O cabra O cabra lá no cantinho do anjo No aru-aru Ouvindo um negócio desse Hein, coronel? Comandante Comandante, eu já tô com vontade De fazer lá Eu tô com vontade de fazer aqui Imagina eu estando lá Estando lá Olha, a letra da música É excelente A voz dela A voz dela Pelo amor de Deus Parabéns Olha, Tony O programa hoje está Excepcional Maravilha Parabéns Arnozão Bora Arno Tony, a menina é bacana demais Tony Uma voz linda A presença de palco E canta muito Marcelo Marcelo da hora, Marcelo Marcelo, é bom quando a gente recebe talento de fora de Feira de Santana Não é tão perto aqui de Fortaleza Tem um bocado de quilômetro Um bocado de légua Com certeza Já vou conversar com ela Com certeza Mas é um talento, né? Representando o estado da Bahia, né, cara? É verdade Obrigada, obrigada Ela esteve lá em casa fazendo um vídeo Rapaz, é emocionante mesmo Emocionou todo mundo E parabéns por essa tua voz Por essa tua presença Presença de palco Você é linda Canta bem Obrigada, obrigada Muito obrigada Tem tudo pra subir na música Amém Tony, a felicidade maior Além do povo de Santana O povo do Ceará, né? Porque o motivo de se deslocar de Santana Como você diz De tantas léguas E chegar no Ceará É porque o Ceará significa algo para o Brasil Então parabéns Santana E parabéns o estado do Ceará Parabéns Feira de Santana E parabéns Só fazer uma correção O Marcelo não quis dizer lá em casa Quer dizer, na sede music É perto da casa Na sede music Isso, isso Se gravou lá é sucesso Você andou lá numa cela Aí lá você Tomei uma cachaçinha Tava tudo top lá Então fui na casa Então fui na casa Volta, mas não É a primeira vez É a primeira vez que você vem no Ceará Isso, é a primeira vez Sou muito feliz É a primeira vez Claro que está gostando da nossa Fortaleza, né? Fortaleza é linda Terra é de grandes artistas Não pegue o quadro ali do maestro não Diga-me Coronel Você prossiga, Coronel Uma vez eu fui cantar lá Ele nem água ofereceu Tá vendo aí? Rapaz, foi mesmo Aí pra Letícia Cachaça Teve um aperitivo Não, peraí Foi pra ajudar um pouquinho no clipe Entendeu? Foi, foi por causa do clipezinho Aí tinha que ter, né? Tem que ter Pra pintar o clima Pra poder reforçar Claro Reforçar você Vamos, pelo amor de Deus Não Se desinibir ainda mais Não, é porque quando a gente vai lá Não sai nada Entendeu? Tomar uma dose Echa Se não for a 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 Tá Bota aqui Bota lá Mas se der Ajeita A manga na mesa Bota coisa É Suco É diferenciado Agora quando você é uma mulher bonita Canta pra caramba Aí claro que o tratamento tem que ser diferenciado Letícia, quem quiser entrar em contato contigo Bom Tem aí a rede social Letícia Brasil Cantora Ponto underline Vou tá lá bem bonitinha De rosa Tem meu CD lá No Youtube também A Letícia Brasil Cantora Tem aí o contato para shows Pra gente tomar aquela cachaça E fazer aquela seresta bacana Me sigam nas redes sociais Letícia Brasil Cantora Obrigada Tony Eu Fala Marcelo Agradecer aí o Ricardo Arruda Que trouxe essa estrela pra nós O Ricardo Que trouxe ela pra cá Ricardo Pressão Ricardo Pressão Essa estrela maravilhosa Lindo Canta demais Passa por lá Vem contigo Então a gente já sabe que é Estouro Nacional O Ele levou A gente levou o peru lá Vem se quer tratamento Ele deixou o peru amarrado Não tem uma garagem lá embaixo do Marcelo Ele amarrou ele na canela Igual amarrou um papagaio E deixou ele lá Jesus E ele pedindo lá no Você Teve algum tratamento especial pra você Lá no Marcelo, peru? Agora pronto Ele botou o que o Marcelo pra você O almoço lá Botou o que peru? Uma cúlia de milho com falé Do maçã É o que? É o jumento não Ô povo resenheiro Isso é o peru Isso não é o peru, né? O que é que peru come? O que é que peru come? Milho e farela Tome também Grama também Cante uma música pra Letícia ali Cante uma música pra ela Cante, cante pra ela Cante uma música pra ela Pode ser uma música romântica Inglês 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 assim Pode ser Beatles Hey, Judith Eu não sei Eu não sei assim Michael Jackson Cante uma música pra ela Inglês Tem que ser inglês Vá When the love flow When the love swayed in my life Ele flowed To made My love Eu e my love Is my love Por que teve my love No meio da música? You Hi, you My love Ele foi De que Escai De My E na cara dele Ele tá arrebentando Ele acha que tá matando a pai Ele vai botar um moco Pra botar no leio da música Moco Ele acha que tá matando a pai Peça a ela, pelo amor de Deus Quando chega lá em Feira de Santana Não conte isso, não Quando chega lá Você não conheceu o Firo, não Pelo amor de Deus Fique quieta Chega, o que é que Escava tanto com o resto aqui O que é, Júlio? Ele tá conversando aí O Bruninho Moral tá aqui O cara é compositorzão, viu? Agora, né, Júlio? Eu queria cantar Mas eu não canto Eu só encanto Ah É porque hoje Hoje eu tá Esse rapaz tá aqui também Ele prestigiando Que é empresário Do nosso Joãozinho cantor Que vai já cantar E esse rapaz aqui É o responsável Por muitos sucessos Do Gustavo Lima Pronto, então vai cantar Uma do Gustavo Lima Uma aí, uma aí Vai, uma aqui Que ele gravou Uma Vai, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Uma, uma Já a gente vai pra Uma do Gustavo É, vai Ah, foi essa música Que o cara Deu um caminhão Dinheiro à toa Tô sabendo Ganhou foi um caminhão Dinheiro Foi Foi essa aí mesmo Letícia Leva um abraço A todos lá De Feira de Santana Alô, Feira de Santana Alô, minha Bahia A gente tem uma audiência Fantástica na Bahia Você é do Brasil inteiro Muito obrigado Pela audiência Aqui no nosso Por Robodó Acompanha pela internet Estou muito feliz De estar aqui Muito obrigada novamente Tony Grande satisfação Gente, obrigada Obrigada pela atenção Disponha, viu A Serestinha lá em sua casa Pode me chamar também Que a gente faz Pra gente Tem que ter cachaça Beber e chorar É Mais uma da Letícia Brasil Pra você Simbora Minha música de trabalho Essa, viu A Deusa do Arrocha Escuta só essa letra Vai Eu tô bebendo Pra ver se passa essa dor Tá, tá doendo Por que que eu acreditei no amor Você me pediu pra dar o tempo Mas em esse tempo você respeitou Pois brincou com os meus sentimentos E assim do nada Outra boca beijou Pra que fui assistir os seus stories Seria melhor ter me bloqueado Me machucou, me quebrou, fez estrago Vendo a boca que eu beijei Beijando apaixonado Eu joguei meu celular no céu Ele tricou, protetor de tela Quebrado ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu joguei meu celular no céu Ele tricou, protetor de tela Quebrado ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Você me pediu pra dar o tempo Mas em esse tempo você respeitou Pois brincou com os meus sentimentos E assim do nada Outra boca beijou Pra que fui assistir os seus stories Seria melhor ter me bloqueado Me machucou, me quebrou, fez estrago Vendo a boca Beijando apaixonado Eu joguei meu celular no céu Ele tricou, protetor de tela Quebrado ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu joguei meu celular no céu Ele tricou, protetor de tela Quebrado ficou o meu coração Vou ver os seus stories Sem nenhuma proteção Eu joguei meu celular no céu Ele tricou, protetor de tela E a gente arrocha o dó Com meu amigo Tony Nunes, o farraba dó Toda que se eu vi a gente arrocha o dó Com meu amigo Tony Nunes, o farraba dó Oi! Bora sim, bora! O farraba dó não para, ligeirinho Igual com esse de Bacurito, viu? Como funciona? E o pedido foi feito, vai, bem ligeirinho A fitazinha aqui do Senhor do Bonfim Deixa ela ficar aqui até, né? Obrigado, dá meu certo aqui Direito aqui, vamos Ei, sabe quem vem aqui no farraba dó? O garoto é puro talento Talento Bonito, jovem, talentoso Presta atenção na música dele E por trás tem toda já uma estrutura, né, Joãozinho? Joãozinho, você é cearese, não? Sou, sou daqui do Ceará Fortaleza É, não, é? É, rapaz, é perra boa Qual é o bairro? Lá do Montese, ó, bem beirando a serrinha Ó, começou como o rei do Montese Agora vai ser o rei do Brasil O nome dele é Joãozinho Anota aí, ó Joãozinho do Forro Bordô, vai! Eita, menino E depois de tudo o que fiz Por você e por nós dois Se brincou, vacilou Mais uma vez me enganei Mais uma vez acreditei Em uma versão sua que eu mesmo inventei Eu me entreguei completamente Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor Fui inteiro e tu metade Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor E depois de tudo o que fiz E por você e por nós dois Se brincou, vacilou E mais uma vez me enganei Mais uma vez acreditei Em uma versão sua que eu mesmo inventei Eu me entreguei completamente Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor Fui inteiro e tu metade Porra, tu só me usou Porra, nunca teve amor E porra, nunca teve amor E porra, nunca teve amor E porra, tu só me usou Eita, meu irmão Bora, Joãozinho Chama Chama, bora sim, bora Rapaz, novo, bonito, talentoso Joãozinho, quem quiser entrar em contato contigo Como é que faz? Qual o telefone que liga? Deixa tua rede social, tudo aí, vai Nas minhas redes sociais Joãozinho é oficial Número de contato pra show De contato pra show Vamos agora, né? Agora, agora Chama E Sérgio Eita, menina E ela dormiu Ou no calor Eu perdendo a sua Perdendo o meu tempo A noite inteira A noite inteira E naquele amor E naquele amor A sua Eu perdendo o meu tempo A noite inteira E naquele amor A sua E naquele amor Perdendo o meu tempo A noite inteira Chama Chama Há um tempo A noite inteira A noite inteira Vamos botar? Bora pra cima Taca o pau Taca o pau Taca o pau Tocar aquelas que a gente Comijador com mijador Bem coladinha Aqueles forrózinhos Bem... É... É a tua praia Aquela que já tá aí a primeira Qual é? Baterista? Baterista não Isso é uma multi-musica Multi-baterista Eu digo o que o peru disse ao vivo aqui? Digo? Eu digo? Não é doido? É macho? É doido? Bora! Forró de sócio Vai, vai Vai Forró de sócio Olha o telefone pra show aí Não vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Fá sem, fá sem de entana Será que não é melhor A gente dar uma segurada Com o medo? Me conhece sempre em mim E eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Hoje eu tô quase cedendo É que minha vontade Só tá perdendo O medo Me fala aí se vale a pena A gente se deixar agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Eu quero tá aqui de novo Tá aqui um mês e pouco Igual eu tô agora Olha, me fala aí se vale a pena E vai com calma aí moça Acabei de terminar Hoje eu tô igual criança Assim, fá sem de gana Será que não é melhor A gente dar uma segurada No momento Me conhece sempre em mim Eu não tô 100% Mas eu não vou negar Que lá no fundo Hoje eu tô quase cedendo É que minha vontade Só tá perdendo Quem sabe Canta aqui, Vigão Me fala aí se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá uns beijos E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Me fala, me fala, me fala E se vale a pena A gente se beijará agora Ou eu vou ser só um esquema Que cê dá um beijo E depois vai embora Você tem cara de problema E de problema eu tô fora Não quero tá aqui de novo Daqui um mês e pouco Igual eu tô agora Olha, me fala aí se vale Arrocha menino, bota pra atorar Vai, vai, vai Se prepara Vai As vadeiras não tá bem cara As vadeiras não tá bem cara Bora vilvê la chapeau Que eu não tô batom vermelho As vadeiras não tá bem cara As vadeiras não tá bem cara Bora vilvê la chapeau Que eu não tô batom vermelho Dança em baçina Na galopada Em oito segundos pior Não aguento nessa sentada Na desmaçada Na galopada Em oito segundos pior Não aguento nessa sentada Meu medo vai te viciar Minha pegada vai fazer Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra irudir Meu medo vai te viciar Minha pegada vai fazer você gravar Embaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra irudir As vandeira não dá pra cará 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 Na desmaçada Na galopada Em oito segundos pior Não aguento nessa sentada Meu medo vai te viciar Minha pegada Debaixo do meu chapéu não dá pra cará Debaixo do meu chapéu não vai mais sair Eu sou o combo perfeito pra irudir Meu medo vai te viciar Meu medo vai te viciar Pegada vai fazer você gravar Embaixo do meu chapéu não dá pra cará E aí Êêêê, êêêêch Tchau Brasil, até semana que vem Encerrando o Forra Badó Forra de Sócio Tô off pra disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se você decidir Vai entregar meu coração pra ele ou pra mim Olha na minha cara que não gosta do balão Aquele negócio de faz o lugar Vem, vem pra gente Olha no balanço da rua, solta a mão no vento No pé da parede, solta lá no movimento Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quero ver Olha no balanço da rua, solta a mão no vento No pé da parede, balança, beleza Comigo tu viaja com ele, tu pede tempo Fazer amor é fácil, quero ver Oh, 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 oh Forra de disputa, quero ser prioridade Quero amor inteiro, não aceito só metade Vou te excluir, se você decidir Vai, entrega meu coração pra ele, ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio é de fagas, o tanto é bem, vem, vem Vem cá E pra gente se olhar no balanço da rua Só estamos lá no vento, no pé da paredes, só pra dar Domingo tu viaja com ele do pé de tempo Fazer amor é fácil, quero ver Só estamos lá no vento, no pé da paredes, só pra dar Um movimento O meu leito perde tempo, fazer amor é fácil, quero ver Tem sentimento Abreu, amada, amada tu te uni, somo junto Capó, ahoda É entonces ultimately marcar Baby Tchau, tchau.